Aqui é o Gabriel e hoje nós vamos jogar Public Transport Simulation Acho que é simulador né Bom, eu volto aqui com vocês já já Cheguei galera Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel e tá começando agora mais um vídeo né Oficialmente Bom, já deixa muito like e se inscreve no canal pra ver jogando Nossas viagens aqui no Public Transport Simulador Então bora pra nossa primeira viagem galera Eu já joguei esse jogo antes e ele é bem legal Então bora galera Partiu Já tá quase, aí foi galera Então vou pegar uma viagem aqui ó Passar em três cidades galera aqui ó Eu vou ganhar 726 reais, tá bom Vamos pegar aqui, tem câmera aqui dentro ó galera É isso que eu gosto desse jogo, tá vendo ó, tem várias câmeras Então partiu Põe uma seta aqui né galera Se não tem ninguém Bora Eita Como assim galera? O cara entrou na minha frente, que isso? Oxi O outro busão entrou na minha frente galera Como assim? Eita A buzina ó Potência hein É o motorzão aqui Eita Tá tudo atrapalhado esse jogo Nunca mais tinha jogado ele É doido galera Ninguém vai querer andar comigo ó É batido aqui já Ok Partiu Rodoviária Entrando na rodoviária Onde é que é já aqui na frente? Vamos estacionar? Eu sei galera Eu ainda lembro de estacionar Estacionar perfeita aqui ó Ainda subiu um pouquinho lá Tem como a gente descer do busão também Olha galera Que massa esse jogo Muito da hora esse jogo Olha isso A gente tá entrando no nosso busão Antes de chegar aqui perto ó Dá pra gente abrir também O parta-mala Aqui ó Cheio de mala enchendo galera Que mala Muita mala Bom já vamos voltar né Pra dentro do nosso Ah não Tem que esperar né Esperar o nosso busão ficar cheio Olha aí Foi Vambora Bom galera Então bora Quando a gente for sair Eu mostro pra vocês Fechou? Hora de sair galera Tava enro... Eu nem... Tinha a vista aqui Hora de sair Ixi Tá aberto o parta-mala Vamos fechar E galera Vambora Mudar ré Estilo motorista Passar no posto também né galera Vambora Vambora galera Vambora galera Eita Tá passamos aqui né Já fiquei profissional já Fiquei profissional Vou passar logo galera Senão o vídeo não vai acabar hoje Vambora 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 Só mete o pé Vambora Vambora Escapamos da placa ali galera Vambora 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 Chega a gasolina Tá pouca galera Eita galera Esqueci de frear Vambora 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 Dá pra ultrapassar A gente dá E é aqui que começa a nossa viagem de verdade galera Vambora Eita Acelera Vambora 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 Só Vambora 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 Nossa galera Tentei frear ainda Mas não deu Olha Tem um posto de gasolina ali Tô vendo É lá que nós vai É lá Vambora Vambora Encher aqui Já volto com vocês Vambora Galera Encher aqui Tamo com o tanque cheio Vambora Partiu De uma nota Que afirma Que o país Precisa de pacificação Respeito às leis Da liturgia dos cargos Que cada um ocupa Que hoje Que seja feito Necessário Reequilíbrio Entre os poderes Para o efetivo Fortalecimento Da democracia Que cada poder Deve exercer O seu mistério Levando em consideração Os preceitos Constitucionais Da independência E a comunia Entre eles Pelo bem do Brasil E manifestações públicas De membros Do poder judiciário E eventos políticos Partidários E emitindo suas opiniões Não colaboram com Bora P.A. no modo automático Galera Vamos ver Eita galera E apertando Para acabar o vídeo Caraca galera Eita galera Com medo aqui De cair aqui Bele Voltando Só apanha para cá Né Tevei um susto Aqui galera Bele Sai daqui Sai no lateral Esperar Os caras passarem Ok É a hora É a hora Esperar Foi 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 Vamos Agora é só acelerar Acelerar E não parar Acelerar E só parar No Nosso Nosso Nossa rodoviária Eita Caraca Nossa Ó tem um ônibus Montando em cima Do carro O carro agora Virou um cavalo Nossa Esse jogo é todo doido Galera Bora 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 Atrapassa esse Caminhãozão Aqui quer brigar Quer brigar Quer brigar Não É mais forte Não acredito Que eu fiz isso Oxi Oxi galera Como assim A gente tá Na água E a gente tá subindo Da água Agora A gente A gente entrou Coisa bizarra Tá bom né Então Vamos 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 Seguir viagem Então Vamos embora Bom galera Acabamos de Chegar No nosso Primeiro Terminal rodoviário Da nossa Primeira cidade Vamos lá Bom Bora Pegar Pegar mais gente Deixar pessoas E Entregar E vambora Vamos Esperar aqui Então né Galera Desce todo mundo Vai Eu já volto Galera Tem que esperar Vai demorar Um pouquinho Então vamos Segue Viagem Galera Vamos Bora De novo Saí de Rec Bom Galera Não vai Dar Pra Terminar O Vídeo Mas Galera Deu Pra Viajar Deu Pra Né Bom Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo E Fui Deixa Muito Like Fui Agora De Verdade Se Inscreve No Canal Agora Eu fui